Nosso Deus abençoe. A todos vocês, estamos aqui prontos para mais este devocional, onde eu quero chamar você para acompanhar conosco esta escritura e a dos demais dias também. Tenho dito isso aos irmãos, que há muito conteúdo evangelístico nesses devocionais, e você pode estar levando aí a outras pessoas, a parentes, amigos, conhecidos, e assim fazendo com que a palavra chegue até eles. Então, por favor, contribua conosco, nos ajude nisto, transmitindo também, sendo também um divulgador deste trabalho. Amém? Vamos então para o nosso devocional diário. Nós vamos tomar o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 7 ao versículo de número 9. Salmos, capítulo 28, versículo 8. Que coisa maravilhosa, meu irmão, é poder contar com Deus, é poder saber isso, que Deus está ali contigo, Ele não desampara, Ele não te deixa só, mas Ele é o seu amigo verdadeiro, fiel para todas as horas. Para o nosso devocional, também temos aqui um trecho da mensagem Guiados pelo Espírito de Deus, pregada no dia 23 de julho de 1956. Nesta mensagem, Ele nos diz assim, Estamos em Cristo e guiados pelo Espírito de Cristo, dirigidos por Ele. Muitos homens, quase todos os homens, digo, todos os homens que já fizeram bastante nesta vida, são homens e mulheres que são dirigidos a fazer as coisas distintas que fazem pelo Espírito de Deus. Penso esta noite que um dos maiores generais que a América já teve foi Stonewall Jackson. Creio que nunca tenha havido um general como ele depois de Josué. Porque ele agia de tal forma, ele era um homem distinto, ele foi um homem de oração. Isto fazia diferença, isto faz diferença. Se você notar isto, um homem que possui uma vida de oração é um homem de sucesso, é um homem que consegue atingir os objetivos que ele traçou, é um homem que vive em constante diálogo com Deus, e ele sabe o que Deus quer, sabe o que entristece Deus, então ele sempre está tomando as decisões corretas. E ele falando sobre este general, ele disse, por que ele agia de tal forma? Ele era um homem distinto, ele foi um homem de oração. Ele concluiu tudo, até mesmo formou todos os seus generais e tudo mais, e eles nem mesmo tomavam o café da manhã, ou comiam qualquer coisa sem antes se prostrarem e buscarem a Deus. E às vezes nós, conhecendo a palavra, conhecendo tudo, não temos este hábito de orar, não oramos pelo alimento, não agradecemos a Deus pelo dia que tivemos. Talvez seja esta a diferença do porquê você não está aí, vivendo uma vida totalmente diferente nesse instante. Talvez te falte esta oração, te falte este diálogo, este agradecimento a Deus. Amém? Então ele diz, o general Grant era um bêbado, alcoólatra, mas Stonewall Jackson era um cavaleiro cristão, e ele amava o livro de Josué, e ele queria ser como Josué. E Deus concedeu-lhe os desejos do seu coração. E um dia lhe perguntaram, Senhor Jackson, por que é que o Senhor fica em tamanha oposição com tantos homens contra o Senhor, e o Senhor controla um pequeno grupo e se mantém posicionado? Em outras palavras, como é que você consegue superar as tantas adversidades? Esta é a consequência de uma vida de oração. Há sempre uma certeza, há sempre uma confiança que Deus entrará em cena. Você entrega nas mãos de Deus, você faz as coisas através de oração, você faz sabendo que Deus te ajudará naquilo. Amém? Ele diz, ele era um companheiro um tanto tímido, um tanto baixo de estatura. Tinha olhos azuis e cabelos negros, usando botas. E ele deu um chute no chão e disse, Eu nunca coloquei um copo de água na minha boca sem antes agradecer ao Deus Todo-Poderoso. É daí de onde vem isso, é daí de onde vem tudo isso, todo esse sucesso, todo esse bom andamento no teu casamento, este bom andamento com teus filhos, este bom andamento na tua vida financeira, tudo vem de agradecer, de falar com Deus, de criar este hábito de dizer, Senhor, devo ou não fazer isso? Senhor, posso ou não fazer isso? É daí de onde isto vem? Ele diz aí para repetirmos, Eu nunca coloquei um copo de água na minha boca sem antes agradecer ao Deus Todo-Poderoso. É certo? É aí onde está o segredo, confiar em Deus, ser dirigido pelo Espírito de Deus. Deus fala com o homem e o homem ouve a sua voz. Amém? Que você seja um ouvinte da voz de Deus e também um praticante desta voz de Deus. Feche seus olhos um momento e vamos juntos orar, fazer esta corrente de oração, você orando por mim, eu orando por você e Deus tenho certeza que nos levantará da posição, da condição, do estado em que nós nos encontramos para algo ainda mais sublime, ainda mais perfeito. Eu creio nisto, creio na tua oração. Amado Deus, estamos juntos nesta hora, orando uns pelos outros, Senhor, colocando um ao outro, ó Deus, em oração, mencionando um ao outro em oração, Senhor, e apresentando a ti, que estes lares que nos recebem neste instante, que a tua presença, Senhor, seja primordial na vida deles. Que eles criem este hábito da oração, que eles amem, Senhor, ter estes momentos de oração, de leitura, que isto, ó Deus, esteja operando grandemente no coração dos teus filhos. Guarda, Senhor, estas famílias de todo o mal, de toda a enfermidade, Senhor, de todo o problema, que eles tenham sabedoria para administrar suas vidas e assim, Senhor, estar sempre com, ó Deus, agindo com tranquilidade, vivendo uma vida tranquila. Se tu estás num lar, Senhor, eu tenho certeza que pode haver muitas agitações, mas o Senhor nos dará calma suficiente para vencer todas elas. Estamos em tuas mãos, nos colocando em tua presença neste instante. Em nome de Jesus Cristo, dirija, Senhor, guie nossa vida, é a nossa oração. Em teu santo nome te pedimos. Amém, Jesus. Amém.